Um lugar silencioso. Dia 1. Ganhou um novo trailer. O novo filme funcionará como uma espécie de prelúdio, mostrando a chegada dos alienígenas na Terra e a queda à sociedade após tudo isso. O conteúdo mostra os novos personagens de Joseph Kim e Lupita Nyon-ho, além do retorno de Jim on Soul. O longa chega em 28 de março de 2024. Mas antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, e também deixe o seu like. E bora pro vídeo! O primeiro trailer de Um Lugar Silencioso. Dia 1. Dando aos espectadores um teaser com sua ação explosiva a cenas silenciosas e assustadora. Como tudo começou e porque o mundo ficou em silêncio. O filme funcionará como uma espécie de prelúdio, mostrando a chegada dos alienígenas na Terra e a queda à sociedade após tudo isso. A prévia também segue Lupita Nyon-ho a Vivi-san, uma mulher que está em uma viagem de um dia por Nova York e quando os alienígenas chegam, ela acaba encontrando Eric. Com relutância, os dois concordam em tentar navegar pela cidade e sobreviver juntos. O grande desafio é derrotar as criaturas que não podem ver e confiam apenas em seu sentido de audição, o que obriga os protagonistas a adotarem o silêncio absoluto. O spin-off prelúdio da série de terror de John Krasinski e Emily Blunt gira em torno de um novo conjunto de personagens, interpretados por Lupita Nyon-ho, de Pantera Negra, Joseph Kinn, da série Stranger Things, Alex Wolfe e Dennis O'Hare. Enquanto a estrela de Um Lugar Silencioso 2, Demon O'Sou, reprisa seu misterioso personagem, anteriormente conhecido como Homem da Ilha. O novo filme será o primeiro spin-off de Um Lugar Silencioso, lançado em 2018. O longa foi dirigido por John Krasinski, que também estrelou a produção ao lado da esposa, Emily Blunt. Na continuação, nenhum dos dois estará presente. Leis não retornam para a produção como atores, mas Krasinski é o responsável pela direção, assim como nos outros longas da franquia. Lançados em 2018 e 2020, Um Lugar Silencioso e sua continuação arrecadaram, juntos, mais de 600 milhões de dólares nas bilheterias mundiais. Enquanto o primeiro longa está disponível para streaming no Star Mais, Prime Video e Terescine, o segundo pode ser visto apenas pela Netflix. Detalhes do spin-off não foram liberados, mas pelo título fica claro que devemos ver o primeiro dia dos eventos do universo do filme. Novo filme dentro do universo Um Lugar Silencioso terá direção de Michael Sarnosky, o longa a partir de um roteiro com ideia de John Krasinski que dirigiu o primeiro longa da franquia lançado em 2018. Um Lugar Silencioso, dia 1 ao terceiro capítulo da franquia de terror pós-apocalíptico estreia nos cinemas prevista para 28 de junho de 2024. Um terceiro filme de Um Lugar Silencioso chega em 2025 nos cinemas. O que achou do trailer Um Lugar Silencioso? Dia 1, comenta aí embaixo e fique ligado aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Se inscreva e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos. E deixe o seu like. Vou ficando por aqui. Até a próxima!